Alexandre de X-R-E 300 Que... Olha o que o cara fez na moto A Tenerê das antigas Estamos em Camaragibe Pernambuco Estou indo ali em... Aldeia No Siretran De Camaragibe Pegar o CRLV Da moto e do carro Normalmente aqui, se a gente pagar a taxa de entrega É dinheiro jogado fora Porque eles não entregam Eu prefiro não pagar a taxa E ir buscar pessoalmente Pelo menos é um passeio Vou mandar um... Um alô, aquele salve pro Fernando da Bis O Fernando da Bis Ele tem uma Bis 125 Vermelha E passa várias dicas De direção E de manutenção Sobre a Honda Bis 125 O público de... De Honda Bis Não é pequeno Tem bastante gente aí rodando de Bis Homens e Mulheres Essa é uma moto 125 No caso a Bis é uma CUB Ela é bem econômica Porém Fica a desejar no conforto Mas Ela foi Projetada Pro uso urbano Então Pro uso urbano Onde tem pavimento bom Ela é... Perfeita Perfeita A moto aqui está com... Quatro mil seiscentos e oitenta e nove km A direita A direita é a Faculdade de Odontologia de Pernambuco A FOP Essa faculdade faz parte da Universidade de Pernambuco A UPR Aí... Essa parte aqui... É... É... Faculdade porque... É... Restrita só... A Odontologia Aqui em aldeia o clima já muda E olha que nem entrei muito na... Na região de mato e já está uma temperatura legal Melhor do que lá no centro Aqui nos centros urbanos Acontece o fenômeno de... Célula de calor Devido ao... Ao... Aos pavimentos né Asfalto e tudo E também as construções que atrapalham a circulação do ar Aqui é que eu coloquei a placa da moto Aqui é que eu coloquei a placa da moto Pra chegar e cedo Pra chegar e cedo Valeu... Até amanhã... Até amanhã... Tchau... Tchau...